Cara, eu vou falar aqui. Amarralo, tá? Amarralo é a... Sim, rapaz. Eu sou patrocinado pelo Amarralo. Essa roupa aqui é safra da roupa antiga. Antiga, é. Isso aqui é safra de junho do ano passado, tá? E agora, porque antigamente a Amarralo tinha que fazer roupa pra mim sob comenda. É. Agora eu já consigo passar na loja. Eu acho que a Amarralo foi assim, pô, a gordinha, que bom que você emagreceu. Vou dar um abraço pra Gabriel, pra Tony, pra dona Márcia, pra toda a turma. E agradecer por todos esses oito anos. O cara Amarralo já acompanha você oito anos. Oito anos, oito anos de parceria. Agradecer a eles por essa parceria de oito anos, fazendo roupa pra mim e agora eu posso ir na loja. Obrigado aí, vocês estão mais aliviados. Rapaz, eu acho que é uma das parcerias mais antigas que a gente vê aqui em Salvador. Não é verdade? Você não vê isso acontecer. É verdade. Cara, eu tenho muito orgulho em dizer isso. Eu me considero um cara muito bom parceiro. Muito cuidadoso com meus parceiros. Né? Fiel aos meus parceiros. Eu tenho dez anos com meus empresários. Nesse momento a gente está sem contrato vigente. Tá. Mas não precisa de contrato. É. Né? Precisa de memória. Precisa de uma série de outras coisas. Não precisa de contrato. Precisa de palavra. Precisa de hombridade. De gratidão. Né? Mas se eu me considero um cara muito bom parceiro. Passei seis anos no Zen. Minhas parcerias são parcerias duradouras. Eu vou num restaurante, eu conheço o Gasson e chamo pelo nome. Porque eu sou um cara... E o Zen foi um desafio muito grande. Foi um paradigma que devia ser quebrado por você e pelo Zen, né? É. Porque o Zen ficou viciado em você e você... Enfim, aquilo durante seis anos foi a sua casa, sexta-feira. E o Diogo era meu sócio. Isso. E sócio do Zen. Depois se tornou proprietário do Zen. Quando terminamos, a gente tentou fazer da melhor maneira possível, mas sempre estar um lado machucado. E o Diogo acha que... O Diogo acha que eu não fui e não fiz da melhor maneira. E eu peço desculpa a ele todos os dias da minha vida. Eu jamais queria ter feito alguma coisa pra que magoasse ou desamparasse o Zen. Mas eu precisava sair. É. Não dava pra ser o cantor do Zen. Cantor de Zen. Tinha que ser cantor do Ninho Vieira. Da onde for. Né? Mas é aquela coisa. Mas viciou as pessoas na sexta-feira. Tanto que as pessoas ainda perguntam o Dinho é a sexta-feira? Aonde? Fazendo o quê? É muito louco isso, né? É, foram seis anos, pô. Uma geração, cara. Chegou um cara, um contratante de Montes Claros que aconteceu em Goiânia, o cara. Cara, você não é aquele cara da sexta-feira? O cara da sexta-feira. É fora, velho. É brincadeira o negócio desse? Então, assim, realmente. Fiz muitas amizades. Fiz muitos shows por conta da sexta-feira do Zen. Passei seis anos lá, fazendo toda a sexta-feira, amigo. É necessário ter uma disciplina e uma parceria muito grande pra conseguir fazer isso. E dizer não aos contratantes do interior. Dizer não ao cara que vende... Agora, você trouxe uma coisa bacana. Por isso que era um sucesso as sextas-feiras. Porque você começava a tocar que horas? Uma hora da manhã. E terminava quando? Com o sol aparecia. Ninguém fazia isso, velho. Três horas e meia, quatro horas. A casa adorava isso. Não tem... E não existe... Isso eu vou botar quantas pessoas ali. O máximo foram 715 pessoas. 715 numa casa, cara. Mas fazendo a bilheteria de 40 mil reais. Imagina, vejo, cara. Caraca, velho. Muita gente. Entenda. Pra quem tá ouvindo agora e não conhece o que é o Zen, que não é sábio, você tá pegando uma casa pequena em Salvador com um ticket médio de 150 reais. É. E botando 700 pessoas dentro dessa casa. Sendo que em Salvador tinham muitas outras casas. Sim, sim. Você tinha o Vila Mix concorrendo comigo no mesmo dia. E tinham 650 pessoas dentro do Zen. E no Vila Mix 25 mil pessoas, um exemplo. Pare pra pensar. É. Porque as pessoas que gostavam de sertanejo podiam estar no Vila Mix, não é isso? Mas eu pusei. Muito louco, né? Pô, se eu for pensar todas as pessoas que já passaram pelaquela sexta-feira lá. E lá tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos artistas. Gilcinho já cantou comigo quando era desconhecido. Logo que eu tava no início de carreira. E eu chamei a válida de Gilcinho. Gilcinho! Gilcinho! Gilcinho. Chininho e Príncipe, que são dois caras estouradíssimos também no pagode. Cara, deixa eu ver mais. E essa de Gilcinho foi sensacional. A dupla de sertanejo? Dupla de sertanejo? Um bocado, viu? Dupla de sertanejo chegava de São Paulo, de Goiânia, pra cá, pra Salvador. E ia bater na porta do Zen. Pedi pra cantar comigo. Eu todos eles faziam. E colhi muitos frutos por conta disso. Mas eu cheguei na porta do Vila Cauter, em São Paulo, pra volta de Edson e Hudson. Porque mandaram o convite pra mim. Porque Edson e Hudson estavam parados, porque Hudson tava com droga, no meio das drogas. E era uma terça-feira, mandaram a passagem, mandaram... Mandaram a passagem, mandaram a hospedagem, uma van pra me levar pra eu ver o show e tal. porque eu era um influenciador do sertanejo na Bahia. E eu fui, quando eu tô na porta do negócio, um cara... Peraí, 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 abre, abre, abre. Abre, segurança, aquela coisa, abriu assim, e eu olhei assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? O cara, Daniel, por favor, passa por aqui. e eu olhei pra trás e falei, é comigo mesmo, eu falei, eu mesmo, Daniel. Aí o cara foi me levando, me botou no camarote do dono do Vila Mix, me apresentou todo mundo aqui, tá sua bebida, só que eu falei, cara, o que aconteceu? O que que aconteceu? O cara, você tá lembrado de mim? Eu falei, velho, me perdoe, eu não tô lembrado de você, me desculpa, eu tô morrendo de vergonha. Meu nome é Ronaldo, eu sou empresário, eu fui empresário da Tática Quebra Barraco, depois tive a dupla falando de tal, falando de tal, falando de tal, falando de tal, você foi a única pessoa no Nordeste que abriu as portas pra mim e deixou meus artistas cantarem no seu palco. Você acha que eu vou esquecer de você? Tá vendo aí, velho. Esse cara hoje é meu amigo. Imagina. E estava comigo em Goiânia semana passada almoçando comigo, Ronaldinho. Foi ele que me apresentou a Vanucci, foi ele que me levou pra almoçar numa churrascaria Favo de Mel, não sabia lá que era de Bruno e Marrone, de Marrone, a churrascaria, não sabia. Quer dizer, tudo isso por uma desgratidão de você ajudar a pessoa sem olhar quem, né? Aí vem a pergunta, Dan. O que é que leva uma pessoa a fechar a porta quando você pode abrir? É isso que eu digo. Se você pode fazer algo por alguém, faça, porra. É verdade. Faça. Faça sem esperar na vitória, inclusive. Você pode ajudar a pessoa, você pode fazer. Pois é. Faça. Qual é o problema? E tem gente que não faz. O Cacá, os músicos da minha banda às vezes ficavam chateados comigo, falavam, velho, eu não entendo qual a necessidade que você tem de querer, sei lá, você acha que você é superior a alguém porque você ajuda? Eu acho isso. Eu acho que sou superior? Não. É porque eu vejo ali na situação de uma pessoa que está ali, coitado, na porta do palco, sei o que. Eu vejo que eu já passei por isso e ninguém me deu a mão muitas vezes e se tivesse me dado uma mãozinha eu poderia ter melhorado alguma coisa em minha vida. Isso. cara, você sabe que em 2016 eu comecei a fazer uma coisa, em 2016 foi o ano que eu gravei Dan Dan Dan. Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, e fiz a dança no Fit Dance e tal. E aí eu gravei essa música, gravei Um Samulete de Motel e Dan 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 na sequência. Então eu estava bem com a expressão bacana no interior do estado começando a ir para Sergipe, o norte de Minas, começando a expandir. E aí eu chegava no interior eu queria trocar de música e aí chegava tudo bem aqui para o meu produtor na porta do hotel a gente tem um grupo de dança a gente queria dançar Dan 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 com o Daniel no show. Isso se tornou uma coisa frequente. Uma coisa cada vez mais frequente. Um belo dia meu produtor naquela época Mike chegou para mim Dan em Guanambi a gente chegou em Guanambi eu estava no hotel que ficava no posto de gasolina que era um hotel top que ficava no posto de gasolina e do lado do posto de gasolina tinha um barzinho pipocado do que o pessoal fazendo voz de violão. Eu esse cara tem um repertório da porra no meu quarto o cara canta para cacete de foder o cara e uma mulher cantando ele dá não tive uma ideia por que você não chega em todas as praças que a gente tocar você procura saber quem é o cantor da região que se destaca que está ali fazendo um trabalho e você traz essa prata da casa para fazer um show com você dá uma moral para o cara cantar fazer duas, três minutos com você não vai mudar nada o seu show muito pouco ao contrário as pessoas vão entender que você vai criar identidade com aquela galera lá pois é isso foi a ideia de Mike Mike Lopes meu produtor e você faz isso? hoje ele é produtor ele sai do meu trabalho para Solange e depois agora está com Márcio Vita com Piscirico tentei que ele retornasse mas não deu certo e aí eu comecei a fazer isso cara aí eu conheço muita gente por conta disso sabe eu nunca fiz isso pensando que esse cara vai estourar ali na frente e vai me ajudar não era essa a minha ideia e eu pegava velho o show dá aquela sacudida gente agora eu quero que todo mundo olha para o palco eu vou chamar aqui para vocês um cara que é prata da casa ou uma mulher que é prata da casa e eu queria que vocês recebessem como se fosse Jorge Matheus ou Maria Medonça ou não sei porque vocês tem que valorizar o que é de vocês recebam com muito carinho e chamavam o nome da pessoa meu irmão o que eu vi de gente chorando nos meus palcos olha teve uma menina aquela experiência ali ele vai muito Jana Jara esqueci o nome dela ele é Jacobina essa menina estou se tremendo toda assim Jacobina ela cantou comigo falou muito obrigado não sei nem como falar velho isso é muito gostoso é de moleque um cara agora no carnaval aqui no Conde minha banda uma van que estava transportando os instrumentos quebrou no meio do caminho estava sem van sem banda sem instrumento o cara pegou todos os instrumentos da banda dele e deu para minha banda tocar eu chamei Ed Moleque aí fiz essa coisa toda que a gente tem com muito carinho que me precisa se não fosse ele eu não estava tocando hoje aqui Ed Moleque Ed do Conde chamou agora no carnaval agora no carnaval ótimo né há um ano no carnaval último carnaval que eu toquei no Conde e Ed estava lá cantou comigo e virou meu brother virou meu amigo Bruno Lima daquela região de Jaguacuara de Iaçu cara eu fico falando me olhando ali para ver se tem uma câmera específica diretor ali Renan estou tentando ficar ligado saber ali o monitor me disse para onde eu olho assim tudo na vida Cacá é a gente tentar tentar fazer e tentar ajudar as pessoas eu acho que se a gente conseguir ajudar as pessoas